Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Vanilla pra vocês, gente, estamos aqui no mapa The Island E estou aqui ao lado da maravilhosa Medusa Geek Salve galera, sejam bem-vindos, já deixa o likezão aí nesse vídeo Sejam muito bem-vindos e galera, hoje vamos fazer uma coisa que vocês estão me pedindo todos os dias A cada dois segundos de live, que Medusa Geek vai gostar muito também Porque a gente precisa de um meio de transporte mais rápido, maior, até deu uma música de fundo E também muito mais forte, nós vamos hoje lá no mapa Ragnarok, gente, buscar ovos de Weaver Uma das criaturas mais amadas do Ark e também uma das mais funcionais e melhores pra nós estarmos usando Pois o The Island não possui Weaver Lembrando que tudo que vamos fazer hoje é totalmente Vanilla, você pode fazer no single player Ou pode fazer em servidores que possuem cluster como os nossos, que você pode jogar se tornando membro player VIP do canal Então deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal que hoje é dia de buscar esses ovos Galera, fizemos uma live de 6 horas ontem Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, que bonitinho, ó Olha aí galera, a nossa nova incubadora Tá lá embaixo os bichinhos pra gerar o frio ou calor necessário E aqui a gente fez uma incubadora pra gente poder tá fazendo esses ovos mais facilmente Tirei de dentro de casa, né galera? Botei umas plantas aqui, ó, menos aqui que deu a ideia de botar as plantinhas Ficou bem bonito, galera Outra coisa que fizemos, galera Aqui, ó Os Deinonychols não tinham um puleiro, né gente? Eles não tinham como deixar Agora estão todos aí, ó gente Tudo, tem dois machos e o resto é... Olha, tem um ovo E o resto é uma... São fêmeas, galera Pra gente tá fazendo muito ovo de Deinonychols aí E também tá fazendo a kibo, o melhor kibo do jogo, que é a kibo extraordinária, galera Olha só o que já temos aqui Esse aqui não tá centralizado, essa pirâmide Ah, não tá não Só para com isso, para com isso Vamos sair daqui, vem pra cá, vem pra cá, minha linda Bora lá, galera Galera, o que eu vou levar pra lá? Eu vou levar uma fundação, vou levar um baú e vou levar duas camas Pra gente ir guardando os ovos que a gente for recolhendo de piteiro, galera Porque o piteiro fica pesado rápido Estamos levando dois piteiros imprintados que eu fiz na live de ontem A Mendoza tá usando aqui o Sky, que é um piteiro mais ou menos, gente Tem dois mil de vida e mil e trezentos de estamina E a cela melhorada E a cela melhorada, acho que é setenta e sete, tá, galera? Deixa eu ver aqui, é setenta e sete E o meu aqui também é um pouquinho melhor Tem mil e oitocentos, que é o Fireball Muito bonitos os nomes, né? Galera, vamos então guardar esses piteiros aqui na Pokébola Tô levando uma águia também, porque depois que a gente for levar os ovos pra sair do mapa Ragnarok A gente já precisa levar algum bicho que carrega peso Então eu tô levando uma águia, tá, gente? A gente bota tudo no armário, depois tudo na águia e vai embora, galera Tá pronto pra ir pro Ragnarok? Tô pegando a Pokébola que eu esqueci Porque vai ter de gente que vai falar pra você pegar o grifo lá no... Ah, a gente vai pegar também, tá, galera? Mas hoje é dia de nós pegarmos o Ivern Eu sei que a galera vai pedir todo mundo Doma grifo, doma grifo Iremos domar o grifo sim no Ragnarok, tá, gente? Fiquem tranquilos Vocês verão todos os bichos mais incríveis do Ark nesta série Então estoura esse like, gente, é muito importante Vamos viajar aqui através do nosso transmissor tech Só esperar menos aqui que ele tá guardando alguma coisa Eu acho que tem, ou tem aqui, deixa eu ver Não, é Pegou? Beleza Então, ó, galera, vou tá viajando aqui Vou viajar pra outro servidor Já vou selecionar aqui, então, o nosso Ragnarok, galera Bora aqui selecionar ele Juntar-se com o sobrevivente Botar a senha nova Lembrando que todos os membros aí A senha nova mudou Tá lá na plataforma que vocês apoiam E vamos para o Ragnarok, gente O Ragnarok é um mapa grátis Então, qualquer um de vocês pode ter ele, tá? Resolvi fazer o Ragnarok Porque a gente já fez várias vezes o Valgueiro ali, a Ravina Então, hoje eu vou fazer a Ravina do Ragnarok Até porque tem duas Ravinas aqui Hum, é verdade Tem duas Ravinas aqui, gente Então, hoje vai ser um vídeo épico demais Ó, galera, aqui diz, ó Você já tem um personagem É que eu tenho os personagens aqui que eu não uso Então, eu quero substituir Aceitar Lembrando que se você já tem um personagem no mapa, galera Você vai perder ele Então, toma cuidado Aqui, então Eu acho, meu anjo, que é lá Deixa eu ver lá no cantão Deixa eu ver lá em cima É no Highlands NE, tá? Tá Se eu não me engano, é por aqui Se não for, a gente vai achar Ó, galera Já estamos aqui com Tô levando bem pouco peso Então, já vamos pegar meu piteirinho aqui Pra tá levando ele Acho que é perto aí, ó Olha ali, não é ali? É, aí do lado, aham Aí do lado, gente Highlands NE Aqui Olha o capacete da medusa Eu não sei por que que eu tô com capacete Eu roubou Quando troca, galera A gente só tem tribo aqui, ó Acho que eu acho que cadê você Ali, ó Tô te vendo aqui, tô te vendo Vem cá, vem cá Deixa eu tirar a tribo aqui Vou matar você, então Não Esses piteiros são bons de mili, galera Deixa eu parar aqui, ó Vem aqui, minha gata Deixa eu criar aqui os mitos, gente, aí Pra gente tá fazendo isso aí Beleza, gata Cadê você? Tarde Olha o capacete bonito Da medusa geek, galera Ah, meu Deus do céu Tá muito fashion Agora eu vou ficar bonito, ó Tchau, tchau Tá linda de qualquer jeito aí Ai, fica chamando Bora lá, medusa Fica apertando todos os botões juntos Ali, galera Ali na frente nós temos, então, a ravina Onde vai ter vários weaverns É, depois desse negócio aí Então vai ser tenso, galera A ideia é pegar ovo só alto, tá, galera? Vamos tentar pegar só os altos E torcer pra que tenha ovos altos Eu não sei como é que tá a galera Tem certeza que por aqui? Sim Mais adiante, né? Aqui nós temos uma ponte Eu já falo a localização pra vocês Quando estiver mais próximo, tá? Mas pra direita Ah, ali, ó Tô vendo lá, ó Os cristais gigantes E a Bel Que tipo de weaver nós podemos encontrar nessa ravina? No mapa ragnarótico você vai encontrar O weaver de relâmpago O weaver de fogo E o weaver de poison, galera São os três weaver E o glacial É, o de veneno Não é poison É veneno A galera acha que também vai dar poison Mas não, tá, galera? Olha, ali embaixo, ó, gente Já dá pra ver Ah, já tem uma trepa aqui na frente Demolição permitida Olha, olha o que já tem aqui, meu anjo Nossa! 7 e 2, gente Então, vamos ficar meio longe dele aqui Que eu não quero não ele aqui Olha lá, ele olhando Vem, Abelão Você tá me vendo, meu anjo? Eu tô aqui na frente da ravina Onde a gente sempre fica Hum, não sei É, mas pra direita aí, Abel Ah, tá aqui, tô vendo Ah, deixa É bom Ah, eu quebrei porque tá a demolição permitida Tá, beleza, beleza Cuida atrás de seu tropeiro aí, ó Ui Beleza, galera Então vamos fazer isso aqui, ó Errou! Vamos pegar esses... Ih, ela tá atirando, Abel Sai daí Elas estão em mim Tá bom, então vai pro meu lado Mas elas estão em você, no caso Elas estão em você Então não, então não Olha ali, Abel, joga Aonde? Ah, aí, ó Vou dar lá na cara delas Sai daí, ó É, não dá A tropeira é muito forte Ui Não vai rolar, não Eu vou perder muito tempo com elas É, não Elas estão muito dando Um pouco dando Elas têm muita vida, gente Ah, mas até que tá morrendo, eu acho Essa eu acho que tá Morreu, morreu já Uma Boa Liga 24 Cuidado só com o guspe delas Tá morrendo também essa aqui, ó Tem que cuidar, gente Essa área aqui é totalmente segura Tem giga, tem de tudo Tem grilo Tem grilo, gente É uma área horrível Vai daqui Matei Boa, meu anjo Boa Vamos botar Ai, que susto Vamos botar as coisas aqui, galera Só pra gente E olha o que temos ali Mantis Tem de tudo aqui, gente Aqui o negócio é louco É, vamos pegar eles também Não hoje Beleza, galera Temos cama Temos lugar pra guardar Guarda essa posição aqui, meu anjo Ah, eu sei onde é, meu anjo Beleza É, vou dropar agora Tudo que tem aqui no bicho Porque não Vou deixar um pouquinho de carne só, galera Por aí Caso eu precise dar pra ele Caso eu vou dropar tudo E bora lá, meu anjo Ah, vou deixar aqui dentro A argentavis também Porque não tem porque eu levar ela lá A gente precisa dela Alguma coisa Então, ó Segurança Primeira coisa, galera Até eu levar Esse aqui Vou precisar passar água Bora Bora, galera É agora Vou tentar não agrar Os bichos ali embaixo Então, aqui nessa posição, galera Opa, pera aí Vamos lá arrumar aqueles queiminhos com a mel Sempre esquece aí Agora ele deve ter decorado isso aqui Estamos aqui, então, exatamente No 2271, galera Onde você vai encontrar A ravina Uma das ravinas do Ragnarok Mapa que é grátis E o piteiro, gente No mínimo mil de estamina Pra você fazer essa loucura aqui, tá? Isso aí No mínimo mil de estamina, tá, galera Porque você vai ter que usar muito o C Vamos lá Olha que lindo esse lugar Caramba Ó, já tem um ali, ó Ó o ninho aqui, Abel De veneno De veneno Vamos ver o nível 166, meu É uma paga, né? É Vai pegar ou não? Vamos deixar aqui por enquanto Vamos ver se a gente acha o nível mais alto A gente não achar o nível mais alto A gente leva Ó, aqui tem outro Calor do cão pegando aqui 102 Tá melhorando É, mas ainda não é o que a gente quer Ainda não é o que a gente quer, galera A gente quer ver se acha o nível mais alto O de raio é hit kill, né? Porque ele deixa a gente lerdo É, o de raio tem que tomar muito cuidado Pelo jeito alguém deu uma limpada aqui Eu não tô vendo muito o Weaver, não Aqui nesse buraco aí Tem um Weaver aí? Tem um Weaver aqui E tem... Não tem ovo aqui Tem uma... Ah, vamos pelas esquerdas aqui, Abel Vem cá Peraí que eu acho que ele me viu Me viu, me viu Deixa eu fugir Deixa eu fugir Deixa eu fugir Meu Deus, eu tô logo embaixo Ah, ele é bem lento, gente Perto do piteiro A gente vai agrando ele pra cá Ó, ele vem vindo Ó Cuidado que isso aí dá torpor, gente Isso aí derruba também Não dá torpor, meu anjo Dá, dá Ele envenena, gente É, pois é O player dele rouba o player De cima do negócio Ele... Porque ele acerta o jogador, gente Na verdade Ah, o que a galera faz É trazer Giga e ficar mordendo os Weaver É, eu pensei em trazer também, galera Mas eu quero mostrar O método mais simples ainda Meu Deus, eu bati no Giga Você tá morto agora Tô não, tô não Ó, o bicho desagrou Tô vendo ele ali E Giga vem vindo lá, coitadinha Sai daqui, Giga Sai daqui Boa, galera Boa Conseguimos expletar o primeiro Na verdade Ele tá ali, mas ele não tá em agrademina Ó, tá me vendo aí? Oi? Tô, tô te vendo aqui do ladinho Aqui, ó Entra aqui, ó Pera aí, então Deixa eu primeiro recuperar aqui um pouco a nossa Estamina, né, galera? Viu, galera? Tá safe Se você tem estamina Você fica mais safe Pra fazer esse tipo de coisa Agora, se você não tem estamina É complicado Vamos lá O Art vai entrar Aqui na parte de fogo, né? É, entra aí Olha aí, galera Que tendel aqui embaixo Vou deixar apertar doente Que daí eu consigo ver você Ah, tô vendo aqui uns bichos já É Tem vários, gente Então fica a dica aí Que você pode estar usando o... Nossa, tem um O ré... Ai, ai, ai Tá aqui em mim Eu vi, eu vi Ai, caramba Passou do ladinho, galera Volta Aí, ó Olha o ovo aqui Ele tá aqui Ele tá atrás de você Tá sa... Uh, bate nele Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu já escapei já Já escapou? Beleza Eu tô indo pra você Eu vou lá voltar a ver o nível daquele lá pra você Ó, nossa senhora, meu anjo Ah, de raio Meu Deus Meu Deus, de raio Muito rápido Vai, Abel Se eu for aí, eu vou ali também Não vem, não vem Leva pro Giga, leva pro Giga Eu tô levando pra qualquer lugar Isso, vai reto, vai reto Puspiteira, puspiteira Aqui, deixa eu te ver Pra direita, Abel Ele vai agrar no Giga Não, não O Giga não tá mais ali Eu agrei pra outro lugar Aqui, o Giga Aqui, eu tô vendo Ah, peraí, tá Ele não agra em... Meu Deus Tão atrás de você ainda Pararam, pararam Uh Beleza Pelo menos eu tirei alguns lá de dentro, galera Pensa pelo lado positivo Meu bicho não tomou muito dano Então vamos pra lá E essa é a estratégia, galera Você vai agrando eles pra fora Você pode deixar um rex aqui e tal Matando Mas eu quis fazer bem hardcore mesmo Pra vocês aí Poder fazer no início do game Você ter um pinteiro bom Você já vai conseguir fazer isso Eu vou ver o nível pra você aqui Mas não vou pegar Tá, beleza Se for nível alto Eu mostrei ovo pra galera Não tem problema 186 186 De poison Pode pegar, meu anjo Pode pegar Não, pega aqui Vem cá pegar É que tem que ver o de fogo Que tá lá dentro Ou era esse aí Esse aqui é de poison Vem aqui Ah, tá Pode ser que tenha mais alguma Beleza, galera Vamos lá E olha aí os dragões vindo ali, gente Pra direita é isso aí Tá te rogando, Abel Que você consegue E deixa apertado o indie também Que você me vê de longe Mas eu lembro Era aqui, né? Pra esquerda Não Aqui, gente Aqui Também não Foi aqui que eu vi um Aperta a indie que você vai me ver Eu achei que eu tinha visto um Pra direita ali Esse aqui que eu vi? Não, não era esse que eu vi Deixa eu ver que nível é esse aqui Tá, vê esse aí que eu vejo esse Cinco ou quatro Não, esse aqui Pega esse Não quero Ixi, André Eu tenho um bis preso ali É, pra onde é que você foi? Mais pra frente? Não, pra direita ali É mais pra trás e pra direita Eu tô nesse paredão aí Mas pra trás, Abel Pera aí Eu tô vendo aqui se tem alguma coisa Nossa senhora Deu muito ruim Deu muito ruim Deu muito ruim, gente Deu muito ruim Torporamentando Torporamentando Não, não tá Tá sim, olha lá Ah sim Torpor do raio é louco Vamos ver se consigo desagrar ele aqui, gente Meu Deus Desagrei, acho que desagrei, hein Beleza Tô te esperando aqui Não desagrei não Não desagrei não Não desagrei não Pega a tartaruguinha Pega a tartaruguinha, tio Ai caramba Uh Conseguimos fugir, eu acho, galera Por isso que é bom ter estamina, gente Porque se você não der o giro Você não vai conseguir escapar dele Faz um giga aí, Abel Nossa senhora Você deu o carro Ah, é, tá Deixa eu ver o nível desse giga aqui 114 É, acho que eu tenho que vaciar aqui pra pegar uns giga também Quando vem nível alto Beleza, galera Vamos dar umas carnes aqui pro meu bicho Pra ele ficar melhorzinho já Deixa eu botar essas carnes aqui Que é boa demais Que cura muito mais, ó Não tomei tanto dano, galera Mas é perigoso, né, gente Você tem que tomar muito cuidado Não vale a pena arriscar Uh Vamos que vamos Vamos que vamos Bora Então achamos Eu vi um ovo de elétrico ali Tá Vamos voltar bem no início Onde a Melisa tá Eu tô dentro do ninho esperando Olha a situação É porque quando você não pega Eles até não agram você Mas se eu pegar esse ovo aqui Eu sou morta É Ela tem que fugir Pegou, fugiu Olha que cena bonita, galera Nem sei, acho que nem vai dar tempo De ir na Ravina Outra lá, gente É bom você te pegar uns aqui Já pra gente Porque tendo uns Weaver A gente consegue vir aqui Mais fácil depois A gente pegando uns dois Um pra mim, um pra você Tá ótimo Exatamente Então vamos ver Tô entrando aí, Melisa Tô do lado da cachoeira De lado Deixa eu ver se eu te vejo Aí do lado, hein Vai Desce um pouco mais Aí, ó Tô vendo você Ah, tô vendo aí, ó Galera Olha aqui, olha aqui, ó Escondido Beleza, galera Então aqui, ó Lá na frente tem um ovo de raio, ó 186 É um nível bom, galera Muito bom Obrigado, meu anjo De nada Bela chá Prepare-se que eles tão vindo Já tão vindo já lá, galera Então eu já vou fugir daqui E tem um do outro lado lá Elétrico Que eu quero ver Ó, galera Já tem vindo lá Então a gente foge daqui Pra eles desagrar Ih, tempestade Vamos ver se eu acho Nossa, senhora Como estranho Oi? Acho que a minha armadura Que é muito boa Tá dando tempestade Tempestade Olha aqui Não, tá na verdade Tá com... Ah, é pior Olha aqui Tem uma armadilha aqui Tem... Ah, é Eu tinha visto Acho que o bicho tá atrás de mim ainda Tá atrás de mim, meu anjo Vem pra cá Aqui, ó Olha aqui o Giga Será que ele vai grana? Nossa, tem o Giga do lado Nessas coisas, tipo assim Olha aí, galera Aí, Giga, aí, Giga, aí, Giga, aí, Giga Olha aqui, olha aqui Bati no Giga De cara com a morte Bati no Giga Eu não tenho medo Ih, o bicho agrou Não desagrou, gente Ô, Medusa Sai daí, Medusa Sai daí, Medusa Sai daí Meu Deus Aí, ó Aí, ó Viu, meu anjo Boa, boa estratégia Parabéns Obrigada Não era essa a intenção Mas funcionou Funcionou muito bem, galera Como é que tá o peso do meu bicho? Tá pra pegar mais um ovo, galera Pra pegar mais um ovo É... Vamos lá E o bom é que a gente pegou esse nível altíssimo Sim E o ruim é que quer dizer que tem um nível desses na ravina, galera Deixa eu ver o nível daquele que tá preso Olha que bonita a imagem dele, preso 180, Bel 180? Aham Nossa senhora Venenoso Vamos lá, galera Quero ver se eu pego agora aquele ovo de... De raio De raio Eu vou ver se eu encontro mais algum aqui em terra É, dá uma olhada pela ravina aí Beleza, gente Na entrada já tem um aqui Acho que é o nível meio aberto Você viu? Do teu lado aí O quê? Tá vindo Volta, volta, volta Deixa eu ver se ele veio em mim Tá cheio de dragão aqui, na verdade Ele tá em mim, ele tá em mim Tem dois em mim Boa De veneno Boa nada, Bel 5-4 de fogo Eu vou pegar, gente Porque... Não sei se a gente vai voltar aqui tão cedo Tô levando já E vem em mim, vem em mim Nossa, e vem em... Eu peguei fogo, caramba Peter is on fire Peter is on fire Essa cela eu vou te dizer, né? Meu, cela melhorada, galera É vida Tô levando mais uns 4 pra fora Dá pra pegar vários ovos Tô levando dois aqui Ah, Gronutrike Boa É, eles não agram em carnívoros A galera falou que só agram em herbívoros Essa coisa é bem bacana Até é uma coisa que a galera Às vezes não sabe, né, gente Que é ter que tomar cuidado, então E, ó, tem o... Nossa, tem o ao redor das nossas coisas lá Meu Deus O pior é que a adiantada está lá Deixa eu recuperar um pouco Consegui pegar mais... Nossa Senhora Tinha 10 atrás de mim aqui ainda E eu parando Meu Deus Beleza, beleza Vou parar aqui Vou recuperar a minha estamina Olha aí lá, galera Estão lá tretando É bom, dá pra ver o nível deles E a gente já sabe o nível que tem os bichos lá É... 60 flamejante 7 e 2 É, nada muito alto não Por sorte, senão eu tinha morrido Beleza, galera Então agora Nossa, o Giga... Meu, o Giga está do lado do nosso... Meu Deus Nosso esqueminha de loot ali, ó, gente O que é que a gente nem precisou do esqueminha de loot É, por enquanto Eu já peguei um 5-4 Que não é nível muito bom, mas... Me ralei Ixi, o que que deu aí, meu anjo? Me ralei O que que deu aí? Vai, vai, vai Caraca Passa na trap, dentro da trap Passa dentro da trap Boa, boa, boa Meu Deus, meu Deus, meu Deus O que que você estava fazendo aí, meu anjo? Eu estava destruindo, demolição permitida E o bicho veio... Aqui, ó, galera Aqui tem mais um, meu anjo Nível é esse? Nível 18 É, eu vou só pegar pra comer mesmo Ah, já estragou, a gente já sumiu Estava aí há muito tempo De noite é mais fácil enxergar Mais ou menos Tira o gama É dentro? Aqui pode ser Olha o ovo de relâmpago Tem algo atrás de você, Abel Tem? 108 Boa Ô, Abel, nasceu outro de gelo, de veneno aqui Pega se for alto, meu anjo Pega se for alto, não... Nasceu... 114 Eu estou pesado aqui Meu Deus Ai, caldo 114 Veneno 114? Isso É... Ah, eu tenho um 8 ou 6 aqui De veneno Sim, mas 114 Nasceu no mesmo lugar desse daí É, mas... Pega se for, pega, meu anjo Você está sem ovo mesmo, né? Não, eu já peguei Ah, tudo beleza Só deixa eu sair daqui, galera É, agora eu fiquei pesado Agora eu teria que... Onde é que eu saí, gente? Nossa Senhora Deixa eu tentar agrar o bicho outra coisa Acho que eu estou lardo mesmo Vou comer umas carnes para ver se diminuir o peso Tô procurando aqui, Abel Consegui, consegui, consegui Boa, Abel, boa Consegui, galera Só que eu estou pesado Consegui o récord e a Ravine tem saída? Ah, sim Saí aqui na praia Meu Deus, gente Vocês viram que tendel agora Aqui está cheio de dragão Mais um de veneno, Abel Mais um Deixa eu ver Isso aí, galera Muito audacioso a gente Vou pegar e comer É, esse não vai sumir já Óbvio, galera Nível bar, você pode pegar e comer Para quê? Para limpar a Ravina Para nascer Então se você tem essa... Se você consegue fazer isso Faça, gente Vai ajudar bastante outros jogadores também Quando chegar na Ravina Não só você Será que o bicho vai me ver aqui? Acho que não O Giga nem vai me ver Nem vai me ver Abel, eu me sinto dentro do inferno Literalmente A cobra me viu Meu Deus Agora eu vi onde eu saí Caramba Meu Deus Vai, cobra Deixa eu ver se o... Ó, o bicho não está me vendo É, eu já estou começando a sair Está me vendo sim Está me vendo sim Não, não viu não Não tem nada Vai com isso Não viu não, não viu não, gente Eu tenho que guardar esses ovos aqui Eu estou bem já Já peguei um 114 Beleza, guardei aqui, gente Ai, ai, ai Ai, boa Não, eu também O que foi? Ih, de raio Olha a... Olha a menos aqui, galera Deixa eu ver se eu ajudo ela Boa, boa, boa Vai, vai, vai Vai que estão longe Ó o Giga, ó o Giga Caramba, o Giga está me querendo, gente Caramba, galera Ai, você agora Se ralou, Abel Oi? O que está em mim? O Bicho está em você agora O Ivern Nossa senhora Repangalejou Tem dois atrás de mim? Nossa, tem dois atrás de mim Dois? Tem dois atrás de mim, galera Olha isso Vou tentar bugar eles por aqui, gente Mas é isso aí, galera Piteiro, então Foi bom demais, galera Foi bom demais Esses piteiros Vamos que vamos Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus, Abel O que? Você vai morrer Não vou não, não vou não Estou só fazendo drama Só fazendo um drama Estou aqui no vulcão Estou bem de boa Estou bem de boa Vai, meu filho Meu Deus Acho que deu, Abel Eu quero ir embora Estou aqui no gelo Já? Estou felizona Já Quer ir embora já, meu anjo? Eu vou pegar mais um Só mais um, meu anjo Só mais um Ó A gente passa na volta ali, galera Bem próximo E nós chegamos lá É, e estou lembrando Que essa é uma das ravinas, gente Tem duas Uhum Deixa eu ver se eu acho Mas a gente não vai na outra hoje, tá, galera? Hoje vai ser só essa aqui mesmo A gente vai num próximo episódio Mais pra frente Ou mesmo Ixi, a gente vai na outra ravina lá Pra mostrar pra vocês Meu Deus Agora sim Acabou a estamina total Vou passar ali Achar um ovo pra pegar só, galera E daí a gente vai Volta daí Pra botar esses ovos lá pra chocar Pra no próximo EP vocês verem eles, né, galera? Mesmo aí Mas vamos lá Nossa, já encheu aqui Que delícia Beleza, galera Vamos aqui Eu perdi onde é que era agora A ravina Ah, olhando até o mapa Onde você estava Lá em cima Ah, aqui, né Lá em cima No canto do mapa Uhum Olha lá, galera Perdi a ravina O que é isso? Na verdade não, Abel É lá pra cima Lá no canto do mapa É, pra ir Que? Como se fosse pra ir hoje Cara, me perdi Legal, gente Fui fugir Nossa, hein O gelo do rag mata, galera Ainda com tempestade Olha lá Tô tomando muito dano Caramba Agora que eu vi isso Esse dano que eu tomei Acho que foi tudo do gelo Beleza Vamos lá Agora vai vir o ovo de sorte Aquele, meu anjo Temos um de fogo Um de raio Um de poison É, um de poison Eu tô com 114 de poison Beleza Eu acho que o glacial Tem aqui também Eu acho que essa nota Ravina, então Se eu não me engano, né, galera Ó aqui, gente Ravina Cadê você? Aqui, ó, gente Aqui tá a nossa saída Aqui botar tudo Nas jantaves Última Última Último ovinho, galera Vem, vem ovinho bom Vem ovinho bom Vai, vai, vai Uh Se quiser pegar as coisas Lá embaixo já E a águia O quê? Ah, tá, tá, tá Já ficar preparada Pra nós partir, né, galera Vamos lá, gente É agora, galera Ih, tem vários dragões aqui Tá bem Nossa senhora Tá muito tenso essa parte aqui Deixa eu tentar Aqui por dentro Que tava mais easy Realmente aqui por dentro Tava mais easy Não tem nada aí dentro, Abel Aí que tá Eu fui até o final É Pode ser que eu não tenha visto, mas Vou olhar Olha que eu tô aqui, né Vai pro outro lado Que a gente nem foi Deixa eu ver Aqui não tem medo Às vezes reapareceu o outro Olha aí, ó Que nível é esse aqui? Meu Deus Meu Deus É do Zagic 216 Nível máximo, galera Meu Deus Quando eu digo Quando eu digo que tem que voltar Pra pegar o último ovo, galera É porque tem que voltar Eu não vou aguentar Galera Buraco estranho Aí, galera Acho que tá bom por hoje Agora, né, gente Esse nível é 18 Eu posso destruir ele Nível 18? Pode? Eu achei que eu tinha até removido Era nível 18 esse aqui Ih, então o outro sumiu 180 Será? Eu acho que sim Só tinha um aí, né De... De fogo, sim Não, de veneno De veneno tem dois Um, oito, seis e... Ah, não Então eu sei mesmo Então eu sei mesmo Tá, eu peguei dois ovos Que é o que eu aguento Uhum Aí embaixo Bota na águia, né Mas se eu pegar a águia agora Não tem um iver não? Claro, claro Não tem um iver não Não tem um iver não Podemos preparar pra ir embora já Chuva temporal Rakanarok, né, gente Um mapa bem bonito Deixa eu ver se é aqui agora Não, é pra ir pro lado Pra trás Aí O quê? Onde você tá? É, eu acho que não Acho que é pra cá mesmo Deixa eu ver Aqui, ó Aqui não A gente tá vendo aqui, ó Beleza, galera Tem que pegar as coisas É, tem que pegar as coisas Vou guardar teu piteiro Beleza Não, eu vou ter que usar ele Não vai dois na águia Ué, pega eu na pata Ah, tá, beleza Ah, quebrou Ah, então quebra essa porra aí Ah, também quebrou Ah, o bicho deu dano aí Tinha um ovo aqui, ó Uhum É porque eu não aguentava Com os dois no piqueiro Beleza E eu quebrei as camas também Tá, tá, beleza A gente não tem problema Eu acho que o bicho tá vindo O Giga? É Pega eu na pata Vem Vai de novo Pera aí Vem, meu anjo Vem Aí Carinho Valeu Falou Tchau 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 Tchau